Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a Caliandra Alves Dias, que fim de semana aí, tem jogo do Ipiranga, tem o Atlântico. Quais são as informações para esse fim de semana, Caliandra? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Olha, de novidades aqui no esporte, nós temos o Rally, porque o Brasil volta a ser a terceira etapa do Sul-Americano. Então vai ter aqui algumas provas que vão acontecer em Erechim, no dia 31 de maio ao dia 2 de junho. Então você que é apaixonado por Rally pode estar participando e também acompanhando aqui as provas que vão ser realizadas. E outro destaque aqui do esporte é os treinos que estão acontecendo no Caldeirão do Galo, porque o Atlântico está aí se preparando para os primeiros amistosos dessa temporada, que vão enfrentar o Juá Saba, no sábado, dia 23, agora de fevereiro. E o jogo de volta, que vai ser aqui em Erechim, a assessoria de imprensa do clube ainda não revelou a data, então vamos ficar aí na expectativa. E em relação, Leandro, ao gauchão de futsal, que nesse ano tem aí esse embate da Liga contra a Federação, já deve ter aí alguma data para acontecer. Ontem na rede social, a Liga acabou revelando que vai ter mais um congresso técnico. Então, ao que tudo indica, os jogos devem acontecer em março, no finalzinho de março. Então, se continuar esse duelo entre Liga e Federação, ao que tudo indica, a Liga vai estar promovendo a competição e deve ter início aí no fim de maio. Eu sou a favor da Liga, só que eu não concordo com o sistema da Liga. Eu acho que tem que ser mais curto, tem que ser um esquema pelo menos mata-mata. Eu sei que eles querem botar os jogos o ano todo, mas fica muito longo essa competição. E ano passado, a Liga Nacional terminou primeiro que a Liga Gaúcha. Então, os dois jogos, na verdade, aconteceram depois da final. Então, é uma competição muito longa. Exatamente. Bom, vamos falar da dupla Grenal. Como é que vai o Grêmio e o Inter nesse fim de semana? Olha, o Inter entra em campo no domingo. Então, vai ter o jogo no Beira-Rio às 19 horas da noite. E aqui nós trouxemos como destaque o Potker, porque ele retornou aos treinos após se recuperar de uma lesão no nariz. E tem também aqui o Grêmio, que vai enfrentar o Brasil de Pelotas para continuar na liderança da competição. Muito bem. Vamos lá para outra página do Bom Dia, porque é o seguinte, é só uma de esporte hoje. Então, vamos falar do Ipiranga, na verdade. O Ipiranga vai sair hoje no jornal, porque enfrenta o esportivo nesse fim de semana. A gente acompanhou o treino ontem do Canarinho, conversou com os destaques dessa partida. Já, já, a Caliandra comenta expectativas sobre esse jogo. Enquanto isso, você vê a preparação do Ipiranga. Te liga. O Ipiranga de Eregim vai motivado para enfrentar o esportivo em Bento Gonçalves nessa rodada de estreia da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Após se classificar diante da Voto Paranguense na primeira fase da Copa do Brasil, o time comandado por Sírio Quadros irá contar com nomes que já vêm se destacando desde o início dessa temporada, como o meia-carioca Pedro Pires, de 23 anos, autor do gol da classificação. Eu creio que a gente fez um ano bom aí, um início de ano bom. A pré-temporada foi muito boa, a nossa estreia foi muito boa. E eu acho que a gente vai conseguir colocar o Ipiranga na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que é onde o Ipiranga nem deveria ter saído, né? E eu creio que vai ser um ano muito bom. O Ipiranga também vai contar nessa temporada com uma ajuda especial, ou até mesmo internacional, do atacante Ávalos, que chegou no início de janeiro, vindo do 3 de fevereiro do Paraguai. Sim, assim mesmo, estamos muito bem preparados, estamos trabalhando forte para chegar bem para o Campeonato. E estamos muito bons, um bom grupo, muito bom. Estamos, como eu estava falando, estamos muito bem, trabalhando forte para o Campeonato bom, bom forte. Para o jogo diante do Esportivo, Círio Quadros projeta uma grande partida entre as duas equipes. Na visão de acesso, todas as equipes lutam para subir, têm a preocupação com o rebaixamento, mas querem subir. O Esportivo é uma equipe experiente, apostou em contratar jogadores conhecidos, jogadores com média de idade de quase 30 anos. É uma equipe muito forte, a gente tem que respeitar e jogar muito já no primeiro jogo. A partida entre Ipiranga e Esportivo ocorre a partir das 5 da tarde, no estádio Montanha dos Vinhedos. O árbitro dessa partida será Marcelo Bittenbrough, auxiliado por Maicon Sitormoski e Adalberto Dallavecchia. Muito bem, o Ipiranga agora vai ter jogo um atrás do outro. Já o Esportivo no domingo, no sábado, no domingo ali, né? No domingo. E depois o Glória. Desse primeiro adversário, Caliandra, tem que se preocupar? Olha, tem que se preocupar, porque apesar do Esportivo não estar vindo numa fase muito boa, na divisão de acesso, tudo pode mudar, né? Então, na divisão de acesso, o Ipiranga volta a enfrentar velhos conhecidos que disputou a competição no ano passado. No ano passado, se não me engano, o Ipiranga venceu as duas partidas contra o Esportivo, ali no sufoco e tudo mais. Mas, obviamente, o Esportivo está passando por um momento ruim, só que na divisão de acesso é aquilo que o treinador Ciro Quadros falou, que as equipes vão vir com sangue nos olhos, principalmente por enfrentar o Ipiranga, que ali de todos os grupos, do grupo B do Ipiranga, é um nome mais forte, né? Pelo fato de ter tradição já na divisão de acesso, ter sido campeão em outras competições. Então, aí é bom o Ipiranga ficar de alerta. E nessa partida, o Ipiranga vai ter dois desfalques. O primeiro é o goleiro David, que está aí se recuperando do problema no ombro. A expectativa é de que ele retorne daqui a 30 dias. E outra mudança em relação à zaga, porque o Wagner também se lesionou, teve um edema muscular, então ele vai ficar parado por 15 dias. É o que tudo indica, o Patrick, que entrou no segundo tempo contra o Voto Puranguense, deve ser o substituto do Wagner nesse primeiro jogo. Muito bem, vamos continuar acompanhando os destaques, a tabela, a programação, tudo lá no site do Jornal Bom Dia. São esses os destaques da informação hoje? São esses e nós voltamos na segunda-feira. Obrigado, Caliandra.